oi pessoal de casa vem com vocês, hoje a gente vai fazer uma massinha, mas antes já se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo, bora pessoal, mas nunca mexa sem um adulto, se não, se der alguma coisa errada qual cor você vai mexer primeiro? o amarelo está meio feio, mas eu acho que é branco, então põe esses aqui mais para trás, o branco está mais male, o que vai fazer com isso? não sei, vamos ver como funciona, abre o pacotinho, pode abrir normal não sei abrir força um pouquinho que ele abre não sei abrir nossa, é mole pessoal, a gente voltou, minha mãe abriu a massinha porque também o pacote parecia aqui, proteção de ouro, o diamante, Jesus, o que tem para fazer? mas é mole, se vocês pudessem ficar com a mão, a massinha é muito mole é mole? ó, gruda aqui, ó nossa, parece líquida, que diferente é, ó eu vou tentar limpar aqui, ó, com a mão é, vai, deixa eu ler aqui no pacote para vocês verem, ó, está limpinho, eu pus, ó vou pôr na massinha, ó pessoal, fiz na massinha peraí, cadê a massinha? ó, acabei de pôr na massinha aí, ó grudou não tem como, essa massinha é mágica massinha, pula, pula, tá falando massinha, pula, pula ai, Jesus então, você tem que tirar do pacotinho e vai moldando na mão ela vai fazer igual as outras tira todo o pacotinho não tem problema se grudar na mão? não ai, Jesus, se grudar na mão nossa, parece uma eleca de bode é ser uma eleca de bode nossa, Jesus Deus, que parte mas, será que isso pode? como é que parece tão gostoso? mas, será que parecia um gostado? massinha, pula, pula vamos criar massinha, pula, pula é o que vamos medirar meu Deus, gente já era essa massinha você recomenda? eu acho que essa massinha não é muito boa não, hein, Lorenzo esse modelo de massinha, ó vem no pacotinho assim, gente aí abre e seria pra sair é uma massinha, ó eu vou mostrar mais perto aqui, ó é uma massinha de modelar só que só que parece pula, pula só que parece só que parece tá vendo? cheira de bode mas não não, na boca não, Lolo ó tem todas as cores mas você abre aí vem esses palitinhos aqui, ó é mas, teoricamente, era pra tirar, né, Lolo? eu vou fazer assim, acho ai, então mas ele não funcionou muito, não ai, não gostei dessa massinha, não qual que é a sua opinião, Lorenzo? pra gente encerrar a minha opinião massinha eu não gostei e nunca vou usá-la então é isso, gente a nossa experiência a gente nem vai abrir os outros pacotinhos porque, nossa, ela gruda ela impregna na mão nem quero perder ela e é isso esse foi o nosso vídeo de hoje a gente comprou essa massinha aqui, ó da marca Toy King ontem já era só que a gente sei lá não recomenda não pra criança ela é meia tá bom? e é isso até o nosso próximo vídeo tchau, tchau eu vou perder essa massinha e o palito tchau tchau